Resident Evil 4 Remake finalmente chegou e eu tenho certeza que você já está aí desfrutando desse game maravilhoso, né cara, metendo bala nos ganados e tudo mais. Então, no vídeo de hoje eu trago duas dicas supimpas aqui sobre a localização do clássico revólver Red 9 e da chave antiga do santuário que nós podemos conseguir bem cedo no jogo. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra você, tim tim por tim tim. Saudações, Delizio, eu sou o Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso. Se você está curtindo esses conteúdos aqui sobre o jogo, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder edificação dos próximos vídeos. Pessoal, marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessem o nosso site que é o meialua.net pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos, notícias e muito mais e considere, se você puder, se tornar um sub aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias, seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também sorteios exclusivos para membros. E lembrando que nós estamos fazendo lives aqui no YouTube do Resident Evil 4 Remake, a nossa série no intenso, hoje provavelmente por volta das 18, 18 e 30, estamos de volta aí com a parte 3 e convido todos vocês a acompanharem lá com a gente, tá sendo muito legal. Então vamos lá minha gente, logo depois que iniciamos o game, passamos ali do mega embate na vila, após o sino tocar e tudo mais, a gente precisa investigar o paradeiro da Ashley e é quando descobrimos que ela tá na igreja e quando nós chegamos lá, sabemos que é preciso uma chave que tá do outro lado do lago que, como vocês bem sabem, é o lar de um monstro cabulosíssimo. Começando aqui pela chave antiga do santuário, que como o próprio nome já diz, serve pra gente poder abrir os santuários que encontramos em vários pontos diferentes, seja na vila, no lago e tudo mais. Pra poder pegar ela é bastante simples, logo depois da boss fight ali do lago, ao avançar um pouquinho ali, a gente encontra pela primeira vez os ganados que as plagas se manifestam pra fora da cabeça, matamos eles e em seguida achamos a chave da igreja, onde descobrimos que é preciso coletar outras duas chaves, dois dispositivos diferentes, pra gente poder destravar ali a chave da igreja pra que possamos coletá-la e seguindo mais adiante, logo no ponto onde pegamos um novo barco pra gente poder voltar pro lago, ir para as ilhas ali próximas, pegar itens, tesouros e tudo mais, bem ali do ladinho tem uma caixa que contém a chave antiga do santuário, se liga. Daí com essa chave em mãos vai dar pra poder abrir todos os santuários que foram encontrados pra poder pegar os tesouros escondidos em cada um, agora partindo pra nossa querida Red Nine né, após o boss fight do lago também, depois de matar o bichão e tudo mais, a gente pode pegar esse barco que eu acabei de mencionar, justamente no ponto onde a gente encontra essa chave antiga do santuário. Assim que vocês entrarem nesse barco, voltem pro lago e no centro dele nós temos os destroços de um navio que irão aparecer no mapa pra você, como estou mostrando aqui agora no vídeo, daí basta ir até lá com o nosso querido Leon pra poder vasculhar os tesouros e pegar o delicioso Revolver Red Nine, se liga. E aí E aí E aí Foda demais, né, meus amigos? E sobre as especificações iniciais dessa arma, como vocês podem ver, ela começa com um poder de fogo de 1.5, capacidade pra 8 tiros, precisão em 3, cadência de 0.9 e velocidade de recarga de 0.85. E à medida que fazemos os upgrades nela, ela se torna bem poderosa pra gente poder meter os tiros nos ganado tudo, é delicioso demais esse negócio. E por enquanto é isso, meus amigos, o que vocês acharam dessa dica aí? Vocês já pegaram a Red Knight no zeramento de vocês? Ainda não? Deixa aqui embaixo nos comentários e também o que você tá achando do Resident Evil 4 Remake no geral. Em breve a gente vai trazer mais algumas dicas batudas aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, minha gente, e novamente não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de conferir também as nossas lives que a gente tá fazendo aí, zerando Resident Evil 4 Remake no intenso. Espero vocês lá pra gente poder trocar uma ideia firmeza sobre o jogo também. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto